Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lia Oliveira e você está no canal Poupe para Viajar. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Madri, essa agitadíssima capital da Espanha. Então eu procurei colocar nesse vídeo, destacar nesse vídeo, a questão da arquitetura dessa cidade que é muito linda. Então espero de verdade que vocês gostem. Se você curtir, já sabe, deixa o meu like e se inscreva aqui abaixo no canal se você não for inscrito. Agora bora comigo conhecer a cidade de Madri. Madri na Espanha possui uma arquitetura fantástica e realmente arrebatadora. Uma das famas mais merecidas dos espanhóis é a de saberem celebrar a vida. Esta fama é tipo assim, espanhol que se preze não vai dormir antes das duas da manhã e não acorda antes das oito. Daí entende-se por que o centro da capital espanhola fica movimentadíssimo durante a madrugada. Eu confesso que eu curto muito mais o dia, mas também gosto de sair à noite para conhecer os restaurantes legais. Principalmente em Madri, onde a gastronomia é realmente premiada e há uma diversidade de sabores. E agora vamos comigo, porque eu vou compartilhar com vocês os lugares turísticos que eu mais curti nesta agitadíssima cidade. Em Madri, separe um tempinho para visitar a famosa trinca de museus. Prado, Reina Sofia e o Thyssen. Bom, gente, eu amei o Museu Thyssen. Achei muito bonito e sofisticado. O museu possui paredes pintadas na cor laranja. Por lá, há várias obras dos artistas renomados, como Renoir, Monet, Van Gogh. E na entrada, há um pequeno restaurante bem agradável para um lanche ou refeição. Um lugar bem charmosinho, com comidinhas boas, saborosas e saudáveis. Fica a dica. O Museu Del Prado abriga uma das maiores coleções de artes do mundo. Uma deslumbrante mostra da arte europeia. Sim, um dos melhores museus da Europa. A minha dica é que você escolha seus pintores favoritos, em vez de tentar ver tudo em uma única visita. O Museu Reina Sofia está localizado em um prédio bem bonito e iluminado. Outra dica é você descer no metrô Banco Espanha e caminhar pela rua Cali de Alcalá, para apreciar os belíssimos prédios antigos que tem por lá. Show, show, show. Muito lindo. A cidade possui belos parques. Para mim, a Plaza de Oriente é a mais bonita de Madrid, com vários chafarizes e estátuas. Tome um café por lá, na Plaza de Oriente, olhando para o Palácio Real de Madrid. Pois é, o Palácio Real de Madrid é um palácio lindíssimo. But, but, para entrar no Palácio Real, você terá que enfrentar uma fila enorme. Mas, já que você está por lá, vale a pena conferir e dobrar a paciência para aguardar nesta fila. E também, não deixe de reparar nos detalhes de cada ambiente deste palácio. Os aposentos reais e as salas do Palácio são repletas de muito luxo. Em Madrid, faço um tour pelo estádio do Real Madrid, cujo nome é o Estádio Bernabéu. Eu recomendo este passeio marcante. É super fácil de chegar. Basta a pena você descer na Estação Santiago Bernabéu. A Plaza Maior, embora seja uma praça super mega famosa, eu não curti muito. Mas, eu acho que vale a visita, sim. Uma praça ampla, altas edificações e com elegantes arcadas que abrigam cafés e lojas. E Madrid é assim, uma cidade viva e intensa. Uma cidade bem legal e agitada. Se sobrar tempo, compre um passeio de trem para conhecer a cidade de Toledo. Que fica apenas 30 minutinhos de Madrid. E qualquer dia, eu vou gravar um vídeo sobre Toledo aqui para vocês. Então, fica a dica aqui. Quem passar por Madrid, visita a cidade de Toledo, que é uma cidade histórica muito linda. E eu fico por aqui. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixa seu like. Isto é muito importante para a divulgação do nosso canal de viagem. Beijocas e até a próxima semana. Tchau!